Bom dia a todas e todos. Estamos aqui para a discussão da mesa redonda Raça, Etnicidade e Política, uma agenda de pesquisa. O objetivo dessa mesa é incentivar e discutir dentro da ciência política como os temas relacionados à raça e etnia podem ser trabalhados e articulados com assuntos relacionados às produções da ciência política. Então isso aqui fica como uma tentativa de estimular estudos na área na ciência política em relação a essa temática. Bem, sem mais delongas, acho que é mais interessante discutir aqui nossos palestrantes, fazer a apresentação rápida aqui de quem as pessoas vão estar compondo aqui a mesa e aí depois a gente já segue com as apresentações. Então hoje a gente vai ter a apresentação do professor Adriano Kodato que é doutor em ciência política pela Unicamp, atualmente professor da UFPR onde atua no Departamento de Ciência Política com ênfase em discussões sobre representação política, elites políticas e cientometria. Em seguida a gente vai ver a apresentação da Giovanna Zucato que é doutorando em sociologia pelo IESP, o ERG. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina, o NETSAL, do Observatório Político Sul-Americano, OPSA e trabalha com pesquisa sobre relações internacionais e sociologia com enfoque em gênero e também raça. E por fim a gente vai escutar a professora Andrea Lopes da Costa que é doutora em sociologia pelo IUPERG, professora da Unirio com experiência em sociologia política, onde atua em pesquisas com ênfase em questões sobre ações afirmativas, desigualdades sociais, raciais e de gênero. E ao final dessas três apresentações a gente vai contar com o valoroso debate aqui produzido pelo professor Cláudio de Oliveira, que é doutor em ciência social e política pelo IUPERG, professor da UFBA, onde desenvolve pesquisas sobre estudos eleitorais, comunicação política e raça e política. Então, feitas essas apresentações iniciais aqui, a gente começa com a apresentação do professor Kodato. Pessoas da mesa, eu vou controlar aqui o tempo, 15 minutos, como a gente tinha combinado anteriormente, e eu aviso aqui para vocês quando estiver chegando em cinco minutos do tempo, ok? Então, Adriano, sinta-se à vontade. Obrigado, Carlos. Queria agradecer ao Carlos Machado o convite para apresentar esse trabalho que ainda está em desenvolvimento. Eu vou começar a minha apresentação, eu queria cumprimentar também os meus colegas da mesa, é muito prazer conhecê-los. e conhecê-los. Eu vou iniciar minha apresentação, assim eu falo de maneira mais organizada sobre os colaboradores dessa pesquisa junto comigo. Vocês estão vendo? Sim, perfeito. Estamos, Adriano. Ok, obrigado. Eu não vou conseguir ver vocês, que eu minimizei, então, se eu cair aqui ou o tempo passar, por favor, você me avisa, Carlos. Bom, essa é uma pesquisa ainda, é uma análise ainda exploratória de dados, de uma pesquisa que eu venho fazendo junto com a Andréa Oliveira Castro, que é professora do Departamento de Antropologia aqui da UFPR, com o Ricardo Gonçalves, que é doutorando em Ciência Política, aqui na UFPR, no nosso programa, e a Tchemi Lobato, que é antropóloga pela UFPR. Então, é uma equipe aqui do Paraná. E é um trabalho que se constitui num dos trabalhos iniciais de um laboratório que nós queremos criar aqui no Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil, cujo nome, em princípio, é MIMIMI, que é um laboratório de estudos de minorias, mulheres, falta o outro MI, mas a gente achou o nome muito bom para dispensá-lo. Então, nós vamos encontrar outra razão para essa sigla. Mas o fundamental é que esse laboratório, ele quer ser um laboratório de colaboração interdisciplinar entre cientistas políticos, economistas, antropólogos, sociólogos políticos, e, principalmente, o que caracteriza um artigo que nós publicamos na Revista Brasileira de Ciências Sociais, eu, Andréa e Tchemi, é a pesquisa multimétodo e análise contextual. Em geral, pesquisas em ciência política, a grande maioria de pesquisas em ciência política são pesquisas puramente quantitativas e, às vezes, falta, além de método Qualy, uma exploração mais aprofundada de dados. Já que, como há uma grande disponibilidade de dados, então é muito mais fácil análise quantitativas, modelos estatísticos, modelos matemáticos. Então, o que eu quero apresentar aqui é uma primeira análise contextual dos dados que só foi possível em função dessa colaboração multimétodo e multidisciplinar. Nessa área de candidaturas, e, no caso, de candidaturas de minorias, especificamente no caso de candidaturas de indígenas, há dois caminhos possíveis. Um caminho que foi, eu diria, aberto pelo Luiz Augusto Campos e pelo Carlos Machado, que é esse caminho da sociologia política, que fala bastante sobre a sociografia característica de candidatos, principalmente de candidatos e eleitos, a partir, por exemplo, da demografia específica dos estados, então tem um artigo na Revista Brasileira de Ciência Política, um artigo na Revista de Sociologia e Política, que foi muito referência para os nossos trabalhos. Falta ainda estudos em sociologia política, a menos falta ainda estudos que eu conheça, sobre perfil de eleitores e a orientação dos eleitores, faltam muito mais estudos. Há poucos estudos sobre o perfil de eleitores e orientação dos eleitores para candidaturas minoritárias. Sei que há estudos sobre perfil de eleitores e mulheres, mas eu não conheço para perfil de eleitores e indígenas, por exemplo. Então, essa é uma frente, a frente da sociologia política, eu acho que essa frente está se desenvolvendo, está se encorpando. Eu vi a nova AT aqui de Sociologia Política, aqui na BCP, são vários trabalhos sobre raça e etnicidade política. E, no caso da ciência política, para o caso dos indígenas, falta mais mobilização de variáveis institucionais, principalmente em relação com variáveis explicativas típicas de ciência política, como magnitude de distritos, força dos partidos, isto é, medido pelo grau de organização interna ou institucionalização no sistema partidário, estudos de campanhas eleitorais, principalmente campanhas eleitorais online, distribuição de recursos partidários, embora esse tópico seja tratado pelo Luiz e pelo Carlos. Bom, o que eu vou fazer nesse tempo breve? O que me resta é uma passagem muito simples pela literatura dos últimos quatro, cinco anos, vou explicar os nossos materiais e métodos, apresentar alguns resultados e algumas hipóteses, mais do que explicações, hipóteses contextuais levantadas, principalmente pela professora André. Bom, apesar do número de candidaturas autodeclaradas indígenas, nós vamos ver os dados em seguida, crescer a cada eleição, desde 2014, desde que é possível que a gente identifique por autodeclaração, as pesquisas ainda sobre isso são escassas. Não são inexistentes, mas são escassas. Há etnografias recentes que tratam de processos eleitorais e que mostram a intensificação da participação política indígena no Brasil ao longo dos anos. E parte desses estudos aborda temas diversos, como processos eleitorais em municípios, então há estudos de casos, pouquíssimos, mas há estudos de casos municipais. Então, esta é uma frente de trabalho muito promissora e interessante. Estudos sobre processos eleitorais de maneira mais ampla em terras indígenas e de grupos étnicos específicos, procurando compreender principalmente a produção de candidaturas, de candidatos e candidaturas, e também as noções de política desses povos em diferentes contextos. Depois eu posso tornar disponível esse slide, onde há todas essas referências, todos esses nomes referidos ao final nas referências bibliográficas. Mais recentemente, há alguns trabalhos que vêm analisando o universo digital para compreender a presença indígena em plataformas como o Twitter e Facebook. Esta também é uma área muito promissora e grupos de estudos na RBA, na RAM, na ISA, sobre o tema. Mas o que eu quero mencionar aqui é que há uma defasagem entre o crescimento das candidaturas, como vocês podem ver aqui nesta tabela, o crescimento das candidaturas e a produção, pelo menos a produção, na área de ciência política, em antropologia a mais, mas na área de ciência política a produção é bem pequena sobre indígenas. Bom, no nosso caso aqui, nós utilizamos o repositório de dados eleitorais do TSE para análise de candidaturas, há o problema da autodeclaração, quer dizer, há a vantagem de a gente ter o dado sobre a etnia, mas há todos os problemas advindos de autodeclaração, e isso atinge também, por exemplo, a ocupação. Para os mapas das terras indígenas, utilizamos a base da FUNAI, e para os limites municipais e estaduais, o IBGE, tratamento estatístico pré-processamento em R, as estatísticas descritivas do próprio Google Sheets, e o mapa no QGIS, os mapas no QGIS. Bom, eu vou apresentar aqui três grandes assuntos, Carlos, eu tenho ainda uns 10 minutos, 5 minutos? Tenho uns 7 minutos ainda. 7 minutos, ok. Então, eu vou apresentar aqui alguns dados muito descritivos, não é um teste de hipótese, e a gente ainda não desenvolveu um modelo estatístico para correlacionar, por exemplo, disponibilidade de candidaturas, perfil sociodemográfico, tamanho do distrito, disponibilidade de recursos, voto. Então, a gente não integrou ainda variáveis. Então, o que eu vou apresentar aqui é um mapa descritivo de candidaturas. Esses são os percentuais por Estado em três eleições. Não está plotada aqui a distribuição dos 2.164 candidatos nas eleições de 2020 ainda, mas a concentração, basicamente, dos candidatos é em Roraima e no Amazonas. Em verde, vocês têm as áreas demarcadas de terras indígenas. O N é muito baixo, então, para os estudos eleitorais que têm sido feitos em ciência política, o N é muito baixo, só recordando aqui os dados da tabela. Talvez isso não atraia cientistas políticos, que preferem planilhas com mais de um milhão de linhas, mas o N é baixo e concentrado. Um dos problemas que a gente não conseguiu resolver ainda olhando apenas para os dados, não ouvindo as pessoas, é o número baixo de candidaturas aqui no Pará em função da disponibilidade de terras indígenas. Claro que esse mapa ficaria muito mais completo por município, uma análise por município, mas já é uma primeira aproximação. no Maranhão também, o percentual de candidaturas é muito baixo, então, esses dois estados aqui, eles estariam abaixo da expectativa, ou pelo menos da nossa expectativa estatística de candidaturas. Adriano, só para te lembrar, quatro minutos, tá? Ok. Essa é a diferença do percentual de candidaturas indígenas nas eleições estaduais de 14 e 18, eleições estaduais são muito mais promissoras do que eleições, a análise de eleições estaduais se mostrou mais promissora para esse tipo de estudo estatístico do que a análise de eleições para deputado federal, por exemplo, não é? E quando a gente olha para as eleições de 16 e 20, as municipais, a concentração está no Amazonas e para as nacionais de 14 e 18, a concentração de candidatos é em Roraima. Cargos e partidos, em 14 e 18, uma concentração grande de candidatos em partidos de esquerda, em 16 e 20, uma maior distribuição. A candidatura preferida, pelo menos a candidatura de deputado estadual, nós depois podemos especular os porquês disso, mas eu vou passar direto para os mapas de candidatura por partido, em preto, a linha que descreve a distribuição do N de candidatos por partido em 18, e laranja em 14. Então, há aqui uma clara preferência, um aumento da preferência por partidos de esquerda para candidaturas indígenas nas eleições nacionais. Já nas eleições municipais, há um predomínio aqui do PT, ao contrário do PSOL, nas outras eleições, mas há uma distribuição muito maior no espectro partidário. Talvez isso diga respeito à organização dos partidos no interior do Brasil, são eleições municipais, então, é preciso ter, enfim, estrutura, diretório, é preciso ter, é preciso que os partidos sejam capilarizados para lançarem candidatos. isso pode influir na dispersão de candidaturas por uma série de partidos. Então, mais do que orientações ideológicas, talvez em eleições municipais, o que conte é a estrutura de oportunidades. Sobre gênero e escolaridade, a gente assiste a um aumento, embora discreto, a um aumento das candidaturas femininas entre os indígenas, tanto nas eleições gerais quanto nas municipais, e um dado interessante, é um dado, quer dizer, uma próxia interessante, é esse dado sobre escolaridade. A escolaridade para eleições municipais, ela é, em média, bem menor, ou menor, do que as eleições nacionais. E, segundo uma lei geral do recrutamento político proposta pelo GACSI, nas lógicas do recrutamento político, eu cito aqui a probabilidade de a gente ser um poder político, no caso, um cargo político, aumenta conforme a posição na hierarquia social. Isso porque a posição social de origem dos políticos, medida, por exemplo, pela última ocupação antes da entrada na política, é tanto mais elevada quanto mais altas as posições ocupadas na hierarquia política. Então, nesse sentido, há uma espécie de equivalência ou homologia entre a estrutura do mundo social de um lado e a estrutura do mundo político de outro. Quanto mais no topo se está no mundo social, mais longe se pode ir no mundo político. Isso é bem típico quando a gente analisa ocupação, gênero e também escolaridade. Então, aqui, quanto mais alto é o cargo disputado, mais esses recursos sociais, são importantes, inclusive entre os candidatos indígenas. Bom, para concluir... para concluir... Ah, perfeito. Para concluir, vou deixar aqui três hipóteses que nós ainda não temos ideia de como elas se combinam, como elas se determinam, como elas podem, inclusive, ser validadas. Mas, como agenda de pesquisa, o aumento das candidaturas indígenas cresceu e a H1 diz mais ou menos o seguinte, se os indígenas sempre se organizaram em muitos movimentos de resistência, de 2012 para cá, cada vez mais necessário é uma articulação política, no sentido de partidária e eleitoral dos indígenas frente aos crescentes e perigosos ataques que eles vêm sofrendo desde PLs até ataques de madeireiros de violência política em geral. H2 diz que a maior participação de candidatos pode também ser resultado da organização das lideranças de aldeias em torno de candidatos e oratórias a favor de uma organização política indígena mais do que em movimentos sociais em geral. E H3, o estímulo de participação de candidatos pode ser resultado da maior participação de eleitores indígenas com a instalação de sessões eleitorais em aldeias. Bom, então, haveria mais algumas coisas a falar que aprofundam essas hipóteses, mas, basicamente, aqui, as outras ideias é que essas candidaturas podem ser uma resposta ao aumento de presença de garimpeiros em Roraima e Amazonas, madeireiras no Amazonas, grilagem e a questão fundiária no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará e Roraima, agronegócio Amazonas, Mato Grosso do Sul, Roraima e a PEC 215 e o PL 1610. Enfim, no tempo que eu tenho, essa é, basicamente, a apresentação e fico aí à disposição para a gente aprofundar o debate, embora vocês veem que nós estamos ainda na fase de aproximação dos dados, mapeamento dos resultados e temos muito mais perguntas do que respostas para oferecer. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Então, a gente segue agora com as apresentações com a Giovana Zucato. Giovana, Adriano, eu vou pedir que você descompartilhe a tela para poder liberar para a apresentação da Giovana. Bom, enquanto não aparece, Adriano, no share screen, você aperta ali no share screen, deve ter uma opção de tirar. eu estou tentando aqui. Giovana, se você quiser começando, você prefere esperar? Não, tudo bem, já vai começar aqui. 15 minutos com 5 eu te aviso, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Bom, queria começar agradecendo ao convite do Carlos, ao convite do Luiz Augusto para fazer parte dessa mesa, que eu acho que é uma iniciativa super importante da gente trazer essa reflexão sobre formas de pensar agendas de pesquisa, né? Trazendo a temática de raça, racismo, etnicidade para os nossos campos. Eu sou internacionalista e socióloga em formação ainda. Me sinto muito honrada de estar numa mesa com pessoas tão qualificadas, na verdade, isso dificulta um pouco, mas, enfim, a minha ideia aqui é trazer algumas reflexões que são bem iniciais e, na verdade, elas aparecem também como sugestões, né? De possibilidades da gente pensar uma agenda de pesquisa no campo de relações internacionais trazendo raça e racismo como formas de estruturar, né? E aí já começo dizendo que a gente sempre tem que pensar o campo de relações internacionais como um campo em que a formação de políticas e a academia estão numa relação muito estreita. Desde a sua formação, e aí daqui a pouco a gente vai debater quando isso realmente aconteceu, até hoje a gente percebe que existe essa relação muito próxima que muitas vezes se confunde, né? Por que é importante dizer isso? Porque um dos argumentos centrais a gente trazer uma arqueologia do campo de relações internacionais é pensar que esse conhecimento em relações internacionais ele é produzido com intenções e que uma das suas intenções mais centrais tem sido justamente legitimar formas imperialistas que são calcadas, enfim, no racismo e formas de dominação racial também. Então, se você puder passar para mim. qual é a minha primeira sugestão então da gente pensar possibilidades de agenda de pesquisa em relações internacionais trazendo o tema da raça? Eu acho que antes de mais nada é muito importante que a gente faça uma arqueologia do campo, né? porque o campo de relações internacionais enquanto um campo teórico, um campo acadêmico ele tem uma trajetória inclusive eu falei isso já na quarta no nosso AT que eu acho que é o exemplo maior de um campo que é extremamente elitizado, branco e concentrado, né? Numa determinada região do mundo então se essa já é uma questão que vem aparecendo nas ciências sociais há um tempo eu acho que as relações internacionais elas estão no ápice desse processo, né? Isso também se relaciona com aquilo que eu disse antes dessa aproximação muito grande entre o fazer teórico e o fazer político, né? Inclusive se a gente pensar os principais teóricos de relações internacionais os principais nomes da disciplina muitas vezes eles foram agentes importantíssimos, né? Um dos pais fundadores aí do campo teórico que foi o Woodrow Wilson foi presidente dos Estados Unidos então o quão próxima é essa relação a gente tem o Henry Kissinger também que foi secretário de Estado enfim Ah, e também deixar bem evidente que essa minha fala é um campo muito é um diálogo muito relacionado para o campo de relações internacionais, né? Que é uma que é uma área que muitas vezes tem o seu léxico específico os seus diálogos mais específicos mas dizer que toda essa essa reflexão sobre pensar relações internacionais pensar racismo também está muito no diálogo pelo menos da minha trajetória com a sociologia das relações raciais do Brasil que inclusive foi uma uma reflexão que o Carlos colocou para mim no nosso temas trazer que o Brasil tem uma importância, né? Não só no pensar teórico mas principalmente numa mudança da política internacional a gente vai chegar lá a partir da Segunda Guerra Mundial de pensar essa questão do racismo, né? Mas enfim voltamos quem é do campo das RIs sabe que a gente tem muitos mitos que sempre estão mobilizados, né? Então normalmente quando alguém começa a falar de relações internacionais vai puxar um mito de vestifalha a formação do Estado Nacional moderno ou para falar de relações internacionais atuais é o pós Segunda Guerra Mundial o pós Guerra Fria ou agora mais recentemente pós-crite de 2008 a gente sempre tem essas marcações muito delimitadas, né? E de novo isso vem desse léxico extremamente anglo-saxão que a gente utiliza nas nossas formulações Então não seria diferente a ideia de criação do campo acadêmico de relações internacionais também tem o seu mito fundador que é a criação da cátedra em 1919 no país de Gapes eu não vou nem tentar falar o nome dessa universidade que para mim é completamente impossível Com a criação dessa cátedra em 1919 surge uma série de cursos estruturados de política internacional o termo relações internacionais ele vem a ser usado um pouco depois na verdade na época se falava em política internacional principalmente para denominar o campo e aí tem uma série de publicações que vão surgir revistas que existem até hoje e isso tudo está muito galgado naquela divisão clássica que tem a tradição liberal idealista que vem principalmente das próprias ideias do Wilson e os realistas e é uma tradição que vai pensar o Estado naquele modelo que a gente chama de bola de bilhar então você não não reflete muito para os jogos de interesse interno dos Estados para os diferentes impactos por exemplo da sociedade civil que é uma coisa super importante também para quem vai pensar em raça e racismo em relações internacionais mas vai olhar mais para regras naturais do funcionamento das relações entre os Estados então você já parte de uma tradição que muitas vezes acaba por apagar por exemplo um peso moral das ações dos Estados porque aquilo seriam regras naturais eu acho que não cabe agora entrar muito nos pormenores dessas teorias mas é pensar que elas são muito influenciadas pela filosofia política clássica e aí aqui já existe todo um movimento de revisitar essa filosofia política clássica então revisitar a ideia de um contrato social o que era esse contrato social para quem servia o contrato social o contrato social ele foi pensado para qual tipo de sociedade e revisitar esses autores clássicos que traziam ideais muito racistas da forma como a gente entende o racismo hoje pensando naquela de que existiam sociedades até porque a própria ideia de sociedade não se aplicava para uma determinada parte do mundo que eles viam como lugares de pessoas às vezes nem mesmo entendidos como seres humanos mas seres selvagens e como tudo isso na verdade precisa ser revisitado hoje a gente precisa pensar quais são os valores que guiaram a criação desses grandes paradigmas filosóficos políticos que orientam até hoje o nosso pensar político e aí que vem a primeira coisa de pensar repensar esse mito fundador na ideia de que antes de 1919 já existia uma produção em relações internacionais ou seja uma produção que visava explicar a forma como os estados nacionais se comportavam como os atores políticos se comportavam no campo internacional que não era simplesmente galgada nessa ideia dos liberais idealistas contra os realistas que a gente chama em relações internacionais o primeiro grande debate mas pensar uma produção sobre o fazer internacional que foi muito na verdade ela foi praticamente se a gente está falando do centro se a gente está falando de Europa e Estados Unidos ela foi completamente construída para pensar a ação dos estados imperiais então qualquer unidade de análise ali era o estado imperial colonial e é uma é um pensar internacional que ele vai ser muito influenciado pela ideia do darwinismo social então toda aquela formulação que existia na época sobre raça sobre a forma até mesmo aquele entendimento biologizante da raça né isso tem uma influência muito grande de pensar a produção sobre o fazer internacional então o que era é a razão de existir da política né a forma como os estados se projetavam para além de si mesmos era justamente pensar essa ideia da missão civilizadora né desse encontro com um mundo que seria selvagem desse encontro com um mundo que precisava se civilizar isso a gente tem um impedimento hoje né de que isso enfim são concepções muito racistas que serviram para legitimar os empreendimentos coloniais que em muitos casos se mantém até hoje então tem todo esse movimento de arqueologia do campo que eu acho que é super importante da gente fazer porque pensar que muitas dessas teorias são utilizadas até hoje pautam o debate sobre relações internacionais até hoje então a gente precisa entender o que estava na formação daquilo mas mais do que isso e aí eu fico pensando muito na minha própria experiência de formação de relações internacionais como esses assuntos não aparecem então a gente tem disciplinas inteiras que são ligadas ao estudo por exemplo eu acho que todo mundo que fez relações internacionais teve uma disciplina que é a introdução às relações internacionais que é basicamente estudar estado nacional idealismo e realismo e esses debates não chegam esses debates que deveriam estar na raiz do que a gente está estudando eles não chegam até a gente e aí pensar que o campo de relações internacionais nos Estados Unidos e aí relações internacionais com R minúsculo porque significa as relações políticas internacionais significava nas primeiras décadas do século XX justamente relações raciais você estava pensando relações de raças no caso os teóricos estavam pensando relações de raças mais elevadas com raças menos elevadas então a gente tem uma produção clássica de pensar isso não à toa e aí esse exemplo eu adoro trazer porque eu acho que ele é muito indicativo é aquele tipo de exemplo que a gente usa quando quer realmente provar um ponto que é Foreign Affairs que qualquer pessoa que já estudou relações internacionais que tem um interesse por política internacional já leu quando ela surge ela surge com o nome de Journal of Race Development ou seja o que era fazer a relação internacional o que era fazer a política internacional era desenvolver essa missão de desenvolver as raças inclusive para quem tiver interesse foram 10 anos de publicação de 1910 até o final até 1920 e aí depois muda o nome passa a se chamar Journal of International Relations se não me engano e aí depois muda de novo para Foreign Affairs mas todos os números estão online disponíveis de graça na J-Store então se vocês tiverem interesse em acessar já é uma fonte de pesquisa super interessante e o ponto de dizer isso pode passar para mim por favor eu tentei passar aqui agora Giovanna só para te avisar quatro minutos tá tá bom então vou acelerar um pouco desculpa é que mesmo nos Estados Unidos tinha uma produção para além daquilo que a gente recebe hoje né como a formação de RI é às vezes a gente não se dá conta disso mas essas universidades muitos a maior parte das universidades em que se formou esse pensamento sobre relações internacionais eram universidades segregadas então agora tem inclusive um movimento muito interessante de buscar nas historical black universities né especialmente na Howard qual foi o pensamento sobre relações internacionais que foi desenvolvido nessa área né e aí sempre o exemplo que eu trago é do Du Bois que para quem é do campo conhece bem mas para quem é de RI incrivelmente a gente passa cinco anos ou quatro de formação sem nunca ler que é um cara que na primeira metade do século XX está dizendo que o problema que estrutura as relações internacionais é a linha de raça então a linha de cor na verdade né trazendo o léxico da época então não tem como pensar a relação entre os estados fora dessa estruturação de raça né e a segunda guerra mundial ela passa a ser um ponto de inflexão por quê? porque na segunda guerra mundial o racismo passa a ser visto como causador da guerra né pelo nazismo não pelo racismo praticado pelos impérios coloniais na África e na Ásia que é uma das razões da segunda guerra mundial e da primeira guerra mundial né competição colonial mas pelo nazismo e aí na esfera internacional racismo passa a ser visto como uma coisa condenada e aí a gente tem todo aquele processo que o John Robson vai chamar de uma passagem ao eurocentrismo subliminar em que no léxico das teorias a gente passa a encontrar aquela ideia de uma superioridade institucional então o institucionalismo vai dizer que a gente tem que olhar para as organizações internacionais a gente tem que olhar para a questão da democracia e aí você pode passar para mim por favor isso vai o que é superior agora não é uma raça não é que é superior às outras que precisa desenvolvê-las agora são instituições são formas de estado que são superiores curiosamente sempre são as instituições e formas de estado da Europa né enfim do centro capitalista em comparação aos failed states então isso só para a gente pensar né os failed states estados falidos o que isso significa e aí como é que a gente pode pensar uma agenda de pesquisa em relações internacionais inclusive teoricamente né que seja que traga a questão da raça né primeiro o racismo como uma estrutura ou seja algo fundamental que estrutura as relações entre os países o segundo é que esse racismo essa existência de uma linha de cor ela está articulada com outras formas de dominação com o patriarcado capitalismo inclusive a dominação capitalista em todos os autores vai ser algo central para pensar né e aí por que que um Bambé vai falar que hoje o estado necropolítico por excelência é Israel porque tem toda essa articulação entre uma dominação industrial capitalista e uma dominação racista né isso como eu falei para vocês agora repensar o nosso vocabulário o que que significa dizer pensar em uma paz democrática que é o léxico das organizações internacionais pensar em failed states pensar em estabilidade hegemônica o que essas coisas realmente significam né como a gente vai pensar todos os temas atuais que são extremamente racializados né como é que a gente vai falar de imigração como é que a gente vai falar de crise ambiental como é que a gente vai falar de guerra ao terror sem falar em raça atualmente né pensando no momento que a gente tem esse avanço do meio conservador que é muito pautado na xenofobia no racismo e na misoginia né então como é que a gente olha para a atuação internacional do Brasil hoje para essa mudança de política externa para os ataques que tem sido feitos à China por exemplo para esse abandono da África na nossa política exterior sem pensar em termos de racismo né inclusive em termos de política externa eu acho que é super importante quando o Abdias Nascimento fala que o olho azul do Itamaraty não vê o negro brasileiro é justamente isso né a teoria tradicional de relações internacionais vai falar o que que o que guia a política externa é o interesse nacional mas e como entram as ideologias inclusive as ideologias racistas das elites políticas então eu acho que tudo isso é uma reflexão que a gente pode trazer para pensar uma pesquisa em relações internacionais que traga o racismo aí se você puder passar para mim já estou terminando Giovana só para te avisar para concluir que já está passando de um minuto já sim já estou terminando aí aqui eu deixei algumas algumas sugestões para quem quer ler um print screen esses livros são bem de teorias de relações internacionais mesmo esses três que eu coloquei em inglês aí você pode só passar para o último slide agora que eu trouxe uma uma rápida provocação né então tem o Donald Trump falando que ele é a pessoa menos racista que qualquer um pode conhecer é como pensar hoje a política internacional sem pensar o racismo e aí os exemplos são vários desde as articulações do Donald Trump com migrações não só de latinos mas com migrações de muçulmanos também qual o impacto do Black Lives Matter internacionalmente na política né porque qual a relação entre movimentos sociais e política então todos esses são temas para a gente pensar relações internacionais de uma forma mais ampla trazendo a provocação que raça racismo são coisas que precisam ser entendidas como estruturantes desses fenômenos e eu acho que a gente só vai conseguir realmente produzir boas análise de relações internacionais atuais análise de conjuntura se a gente trouxer esse tipo de reflexão desculpa ter passado o tempo era por enquanto é só isso obrigado obrigado Giovanna que isso tá tudo tranquilo Andréia olá deixa eu ter vontade para começar a sua apresentação tá ótimo bem eu não tenho apresentação formal com o slide então na verdade eu tô reagindo muito a esse convite que é pensar raça e ticidade política uma agenda de pesquisa mas antes eu queria muito agradecer ao Carlos Machado pelo convite para participar dessa mesa é dar bom dia a todos todas todas que estão aqui assistindo e também aos meus companheiros de mesa né Adriano Codato o qual não conhecia Giovanna Zucato e Coves Oliveira e falar aqui os comentários então vou agradecer muito e seguindo um pouco a linha do que vem sendo feito ao longo dessa semana também queria parabenizar a BCP por conta dessas duas mesas sobre relações raciais e da existência de uma área temática específica para relações raciais mas sobretudo parabenizar porque a BCP é uma instituição instituição são feitas por pessoas e pessoas com velho André mutou o seu seu áudio a gente não está te ouvindo agora André André voltou é porque eu estou aqui no telefone então entrou uma ligação isso acontece aí vou ter que desbloqueando mas enfim vocês vão entender também que é a vida a vida está sendo assim a gente está ambiente remoto então é assim que está funcionando mas assim que entrar eu vou e bloqueio mas então como eu disse instituições são feitas por pessoas pessoas conversam e eu tenho certeza que na verdade tem uma força tarefa negociando construindo esse espaço até porque nós já entendemos essa força tarefa em outros espaços também como a POC SDS então isso vem acontecendo eu quando fui chamada para pensar essa mesa primeira coisa que eu pensei foi gente pelo amor de Deus né eu venho trabalhando com a ação afirmativa como é que eu vou pensar um pouco esse campo atuo na escola de ciência política como é que eu vou pensar essa agenda de pesquisas me senti provocada justamente pelo objetivo expresso na emenda pode começar a contar o tempo agora tá porque agora só fiz a apresentação tô brincando é o objetivo da mesa é fomentar o debate sobre diferentes modos como a ciência política pode contribuir com essas controvérsias raciais e étnicas e como elas têm impacto sobre a capacidade de atuação política e representação é por grupos que reivindicam identidades pois é então para tentar responder essa provocação que eu entendo sem provocação eu articulei é um texto é bom que eu já submeto de alguma forma algumas reflexões aqui um texto que eu venho produzindo que tem a ver com alguns interesses que são dinâmicas relacionais entre intelectuais negros nas ciências sociais e sobretudo os conjuntos teóricos que vem impactando o campo das relações raciais eu quero iniciar trazendo vou tentar ser muito breve uma fala do Carlos Razenbaum que diz quem já passou eu vou falar rapidamente porque é um trechinho um pouco longo pela experiência de trabalhar há mais de 15 anos ele escreve isso em 82 com o tema das relações raciais e desigualdades raciais no Brasil como é meu caso dificilmente escapa a sensação de pertencer a um gueto minoritário dentro das ciências sociais como é sabido quem pertence a um gueto geralmente é levado a ter sentimentos de impotência e frustração afinal de contas habitantes do gueto raramente são ouvidos pela maioria dos de fora ou a maioria finge que não escuta ou que a conversa não é com ela pensando brasileiros os habitantes do gueto às vezes acreditam estar à frente de um fenômeno colossal de inconsciência racial e se perguntam como é possível que brasileiros ainda entendam o país nos termos ditados por Gilberto Freire há mais de 50 anos tentam explicar também como é possível que pessoas pensem democracia racial em uma sociedade onde a democracia a secas sem qualificativos tem existido em quantidade tão limitada sociólogos do gueto concluem que a noção de democracia racial não passa de uma idealização prematura cujo efeito tem sido paralisar e abortar as poucas tentativas de vamos só guardar igualitária igualitária sendo assim continuam a aparecer interessantes relatórios de pesquisas sobre trabalho de campo em favelas que sequer mencionam a composição racial das mesmas por sua vez cientistas políticos ausência notória na questão continuam publicando ensaios lúcidos sobre transição democrática sem gastar uma só palavra sobre racismo e desigualdade isso foi em 82 e quando eu escrevi minha tese de doutorado no Ioperge a primeira eu coloquei esse texto esse texto abre a minha tese de doutorado Rasenbaugh me pergunta você acha que isso ainda é real? isso 20 anos depois deve ter escrito e eu respondi claro que sim e 20 anos depois de ter respondido Rasenbaugh eu continuo achando que sim então isso aí é um ponto que eu trouxe eu sei que o texto foi longo para iniciar a minha tentativa de resposta a essa provocação então o que eu quero eu vou tentar produzir três conjuntos de análise aqui uma sobre a invisibilidade da raça no campo da ciência política a outra vou tentar tecer algumas considerações sobre a aproximação entre raça e o campo da ciência política e pensar em possibilidades dessa agenda de pesquisa mas acho também que nós temos que isentar a ciência política dessa ausência porque eu também ouvi ao longo dessa semana o quanto que tardia a aproximação ou o quanto que houve algum tipo de invisibilização da ciência política mas acho que uma forma de eximi-la como campo é entender que talvez esse afastamento tenha sido provocado primeiro pela natureza das relações raciais no Brasil e da construção de um padrão de relações raciais que eu costumo falar que não diz seu nome ou seja relações raciais como projeto político raça como projeto político cultural social ideológico é também algo de um apagamento então isso em termos sociais em termos políticos ideológicos culturais econômicos então raça é um tema que apesar de ter constituído o Brasil todas as narrativas de identidade nacional ou de ser Brasil passou fundamentalmente ou melhor se fundamentaram fundamentalmente pela discussão racial mas ao mesmo tempo gradativamente raça foi descentrada usando uma categoria outra mas como elemento definidor ou minimamente possível para entendermos relações raciais evidentemente isso se reflete no campo intelectual me parece sendo assim raça deixou em algum momento a partir da consolidação de um campo científico deixou de operar objetivamente como raça seja nos discursos nativos usando uma categoria da antropologia nativos não validam a construção racial e obviamente o campo intelectual também teve dificuldade em validar também se deve não só a natureza das relações raciais no Brasil mas suponho também falo suponho porque é um ensaio é um exercício a natureza a vida é assim a vida é assim das desigualdades sociais que acabam trazendo classe e mais as questões de discrepância de hierarquização a partir de componentes econômicos como fundamentais também tem a ver com a natureza da posição da ciência política no grande campo das ciências sociais então a antropologia por si se constituiu a partir da alteridade da necessidade de observação de um outro a sociologia posteriormente se aproxima dessa perspectiva e só muito recentemente que a ciência política acaba incorporando essa perspectiva da alteridade e considerando essa possibilidade de observação e obviamente a natureza hegemônica do nosso processo epistemológico que dissociou e aí eu estou falando e muito apoiado em perspectivas decoloniais pós-coloniais que vem defendendo o quanto que o nosso conhecimento é um conhecimento também colonizado e um conhecimento que reproduz uma hegemonia e ela de certa forma impõe um padrão epistemológico que dissociou raça, gênero e classe como categorias intervenientes priorizou narrativas produzidas em contextos hegemônicos e fez crer que discursos recentes de identidades produzidas no final do século XX tenham sido discursos dissonantes com a possibilidade mais real de análise da realidade social possibilidades macro então a narrativa produzida foi de que qualquer discurso identitário seria um discurso dissonantes e isso foi reproduzido no campo da academia e no campo político colocando setores inclusive progressistas em confronto como se falar identidade excluísse a discussão sobre classe social mas é evidente que por vezes raça apareceu no campo da ciência política alguns trabalhos como de Amaury Souza em 71 apontavam para isso ou às vezes apareciam como categoria secundária ou meramente ilustrativa como no caso de alguns estudos da ciência política sobre associativismo movimentos sociais que foram produzidos lá no contexto da redemocratização na década de 80 ou em tentativas de alguns intelectuais que produziam isoladamente mesmo no campo da ciência política como o Avis Oliveira ou alguns que faziam sociologia política e pensavam isso publicando em meios e canais que não eram canais da ciência política a aproximação da ciência política com o campo das relações raciais ou do campo das relações raciais com a ciência política parece-me foi muito produzida a partir dos anos 90 e isso também se deve a algum conjunto de fatores imagino que o primeiro fator tenha sido a reorganização e mudança do próprio movimento negro que passou a direcionar suas ações para um campo mais contundentemente político até então grande parte das narrativas e planos de reivindicação e construção de agendas de demandas do movimento negro eram vinculados a valorização preservação de memória como ficou verificado até os anos até o início da década de 80 o MNU e essa reorganização do movimento negro acaba e mais ainda a estratégia de aproximação de integrantes do movimento negro com partidos políticos então gera uma nova agenda um novo campo de negociação um novo campo de disputas que acaba sendo concretizado e aí o segundo fator o segundo conjunto de fatores que eu acho que aproximam as relações raciais da ciência política e a ciência política no campo das relações raciais tem a ver com o próprio a própria construção de um conjunto de políticas de ação afirmativa isso se deu e me parece que essa aproximação não foi só com a ciência política mas também com o campo do direito e de certa forma que aí eu posso estar totalmente equivocada que tenha rendido mais frutos no campo da ciência política porque o acúmulo produzido a aproximação não gerou tantas reflexões assim não tem gerado tantas reflexões assim no campo do direito que ainda está muito vinculado a ideia de leis que fundamentam a ação afirmativa e pouco avançaram nesse sentido e não só as demandas do movimento negro mas também e aí pensando intelectualmente pensando academicamente no conjunto teórico que foi utilizado para argumentação leitimação e reflexão sobre ações afirmativas é nesse momento em que toda a literatura da ciência política acaba sendo utilizada como a teoria da justiça o debate liberalismo comunitarismo e em especial as discussões sobre reconhecimento então quem acompanhou os anos 90 virou uma qualquer luxe tudo era reconhecimento reconhecimento Nancy Fraser Charles Taylor ou Axel Honner então o tempo inteiro as pessoas usavam esse conjunto teórico me parece que de certa eu tenho tempo ainda eu estou falando rápido porque eu estou morrendo de medo quatro tá eu vou tentar estou indo então vou continuar rapidinho aqui se não tiver bem compreendido vocês perguntem depois mas voltando para cá então acredito então que essa aproximação tenha se iniciado nos anos 90 por conta de um cenário novo cenário que foi sendo constituído seja a partir das reivindicações do próprio movimento negro de organizações sociais seja a partir da construção de formas de narrativa de compreensão desse plano das políticas de expressão afirmativa que aparecem nos debates que são debates como eu disse produzidos no contexto hegemônico central temos que lembrar disso né então a discussão comunitaristas e liberais diz respeito a uma discussão de reflexão sobre o próprio modelo liberal na verdade imagino então que a gente esteja vivendo talvez um outro momento dessa aproximação por quê porque agora se tornou indiscutível a aproximação da agenda pública de movimentos negros e mais especificamente do feminismo negro de pautas e reflexões sobre legislativo processos eleitorais e candidaturas negras sobretudo de mulheres negras suponho também que no plano de reflexão intelectual a entrada de novos intelectuais negros na universidade no campo de produção do conhecimento tem impactado nesse conjunto até então tradicional de reflexões sobre a realidade social fala especificamente dessa geração de intelectuais que não vivenciou que é pré-ação alternativa que é pré-política de inclusão mas que vivenciou um primeiro boom decorrente das políticas de ampliação do ensino fundamental então intelectuais negros que acessaram entre os anos 80 e 90 e que muitos foram absorvidos pelo projeto Reúne nas universidades aí meu local de fala das ciências sociais é dali que eu produzo esse tipo de reflexão então suponho que essa nova perspectiva e aproximação com outras formas de compreensão das relações raciais também tenha a ver com isso aí fechando quando nós pensamos uma agenda de pesquisa voltando a provocação que me foi feita nessa mesa para trazer algo para essa mesa eu fico imaginando que não temos mais como fugir dessa aproximação entre ciência política o campo de compreensão das relações fundamentado no arcabouço da ciência política do campo das relações raciais e nesse sentido a ciência política conseguiu produzir e acumular instrumentais teóricos metodológicos fundamentais que são que devem ser que deverão ser usados ainda para o adensamento da compreensão das relações raciais no Brasil análises institucionais opinião pública comportamento eleitoral dinâmicas de voto representação etc mas por outro lado acho que essa agenda só vai ser realmente bem realizada quando por outro lado a ciência política conseguir também estabelecer interfaces com outros campos de conhecimento como antropologia e ciência política porque aí nós conseguiremos retirar a essencialização por exemplo da condição branca eu tenho acompanhado vários trabalhos e não se questiona a condição branca e tratam grupos étnicos como grupos homogêneos então a produção de narrativas talvez uma aproximação com uma análise mais subjetiva com outros processos de compreensão sobre o que significariam relações raciais que já são produzidas com muita densidade na antropologia na sociologia sejam interessantes pensar outras formas de análise para além que se fundamentam sobretudo em abordagens qualitativas por fim e aí eu acho que eu vou falar soltar a bomba e sair correndo vou fechar aqui o vídeo acho que para pensarmos o fazer científico a principal tarefa e não foi à toa que eu comecei com o gueto do Hasenbal seja sairmos do gueto para construir um campo intelectual que desconstrua as bases hegemônicas sobre as quais o conhecimento científico se fez e quem sabe daqui a algum tempo em lugar de parabenizar a BCP por termos duas mesas sobre raça e um GT que a gente parabenize todo o campo científico por termos trabalho de raça em todas as mesas isso é o mais importante é o mais fundamental porque na verdade é parafraseando a ideia de que não basta ser temos que ser antirracistas uma academia antirracista reconhece desconstrói princípios hegemônicos que dissociaram classe e raça e gênero temos que reconhecer que raça é fundamental para compreender qualquer dinâmica Brasil e permitir que raça seja discutida em todo e qualquer tema seja sociologia antropologia ou ciência política muito obrigada desculpe ter me estendido muito obrigado André na verdade todo mundo teve mais ou menos o mesmo tempo então ninguém se estendeu em excesso é uma divisão econômica do tempo Clóvis então antes de passar a palavra para o Clóvis só para colocar aqui para quem está nos assistindo eu já registrei aqui que a Carla tem interesse em se inscrever para fazer um comentário quem tiver interesse também em se inscrever pode postar no chat público aqui que eu vou fazer nessa coleta e também quem quiser postar a pergunta por inscrito não tem problema então a gente segue agora a discussão da mesa com as palavras do Clóvis Clóvis a vontade Clóvis o seu áudio não está ligado tem que ligar o áudio antes bom dia tudo legal bom dia a todos todas e todes é um prazer participar de uma mesa como essa principalmente considerando minha experiência como pesquisador nesse campo de estudo sobre relações raciais sabendo que ela foi proposta por dois amigos como Cristiano e Luiz Augusto e eu também venho acompanhando muito a produção de Carlos ver que houve uma renovação muito grande de pesquisadores nesse campo e compartilhar essa mesa depois de ver a exposição do Adriano da Giovana e da Andrea todas todas essas experiências essas análises que vocês fizeram foram muito inspiradoras para mim quiser eu puder ter tido a oportunidade de pegar esse material antes para poder desenvolver ponto a ponto o comentário sobre a agenda que vocês propõem mas de antemão a partir do que eu vi aqui eu fico muito contente do esforço de vocês então considerando a ideia de estudar raça etnicidade política uma agenda de pesquisa eu só posso me basear um pouco na minha própria experiência não por presunção mas por solidão que em 90 em 2002 eu fiz um artigo ainda no tempo de doutorado doutorando no IUPERJ em que eu procurava entender verificar o estado de arte desse campo para partir daí desenvolver minhas próprias ferramentas para fazer um estudo sobre estratégias eleitorais de políticos negros o estudo da campanha de Celso Pitta de Benedito Silva comparativo e naquele momento eu estava muito solitário tinha feito um levantamento essa publicação foi feita em 2002 fiz um levantamento da literatura anterior vinda desde os anos 30 tudo que se falava de Gilberto Freire até chegar esse momento atual até aquele momento ano 2000 e a partir daí fiz um diagnóstico bem pessimista da pouca produção das ciências sociais naquele período particularmente da ciência política e não contava se fosse hoje eu contaria com os trabalhos feitos por Luiz Augusto que é o levantamento bibliográfico feito por ele em 2015 sobre questão racial e nos últimos 15 anos que ele publicou na deixa eu ver que ele publicou 2012 e 2019 tem mais centrais política racial no Brasil antes disso o Antônio Sérgio produziu um trabalho em 2001 sobre a questão racial na política nos últimos 15 anos publicado em 2001 então naquele período eu estava meio sozinho e eu me chamo a atenção justamente que eu fui obrigado a me valer de uma bibliografia internacional para poder alicerçar minhas informações havia pouca produção e o resumo da ópera a conclusão que eu cheguei naquele período era sobre a escassez da produção naquele período havia muitos poucos trabalhos sobretudo na ciência política e me levou a perceber que havia uma certa negligência da ciência política para tratar desses temas e André foi muito feliz eu acompanho tudo que você falou sobretudo essa ideia de romper os guetos de ocupar espaços em todos os campos das ciências sociais que não se trata de consolidar uma agenda da ciência política somente na área de estudo sobre raça e política mas de sensibilizar as outras áreas das ciências sociais estudos de instituições de relações internacionais estudos sobre federalismo para perceber algumas dimensões raciais como esse termo racial se materializa aí e acompanhando um pouco o que me chamou a atenção a importância de estudar o negro sobretudo na perspectiva de que ele é participante de grupo de pressão além disso de como eleitor como candidato como membro de partidos políticos então essa foi a agenda que eu consegui desenhar naquele período eu fiz um ponto a ponto desses aspectos que é que mudou de 2002 para cá alguns deles já foram tocados por Adriano aqui e o que me chama a atenção é justamente isso a discussão sobre representação hoje que se fala tanto sobre representação no período de 2002 não era nem problematizado a gente nem imaginaria por exemplo ver no site do TSE um levantamento que consta lá a cor dos candidatos raramente dos eleitores eu me lembro que eu fui fazer uma pesquisa no TRE daqui da Bahia na minha pesquisa de mestrado e pedi para uma juíza eleitoral para ter acesso às fichas e saber qual era a cor dos candidatos ela me disse que candidato não tem cor meu filho eu devia ter uns 20 e poucos anos candidato não tem cor a gente não lida com esse negócio de cor todo mundo aqui é cidadão é candidato não tratamos desses temas e hoje a gente vê o avanço quando o TSE avaliza essa proposta essa provocação da deputada Benítez da Silva já tem cotas de financiamentos para negros financiamentos para negros candidatos negros nas eleições então é um debate interessante até as pesquisas de opinião pública me chamam a atenção que elas não incluíam a variável racial então no momento que nós chegamos em 2014 somente em 2016 quando Carlos Luiz uma série de pesquisadores começam a garimpar as atividades do o perfil socioeconômico e toda a série de estudos demográficos sobre da sociografia dos eleitores e dos candidatos já é resultado da possibilidade de ter esses dados essa variável disponível para a gente pesquisador então é isso que me chama a atenção e aí eu avanço um pouco subiliando principalmente a escassez de trabalhos a necessidade de fazer trabalhos sobre candidatos majoritários e proporcionais e o que me chamou atenção a partir trabalhando um pouquinho já com o que o Adriano Kodato apontou aqui é que em 2002 a escassez teve trabalhos sobre estudos eleitorais que desse conta do negro não só como eleitor que já havia trabalhos sobre eleitores os trabalhos dos anos 70 e 60 e 80 do Nelson do Vale e do Amaury já faziam alguma prospecção sobre o comportamento eleitoral dos negros mas faltava uma reflexão sobre o negro como político como candidato e essa lacuna de estudo sobre o comportamento eleitoral é muito saliente não só do negro mas como estudos sobre relações étnicas-raciais em geral aí quando eu olho a proposta de Adriano que é essa de estudos sobre os indígenas é fascinante isso porque na minha agenda que eu proporia é justamente um maior olhar sobre não só sobre o negro mas sobre relações raciais sobre os vários grupos raciais de cor no Brasil e dos estudos étnicos imagino que eu vi um estudo dos anos 90 que o Boris Fausto organizou sobre etnicidade e política em São Paulo naquele período aí tinha um estudo sobre o comportamento dos judeus também dos japoneses e eu acho que está faltando na agenda da gente de quem estuda relações raciais a partir da perspectiva de entender a população negra fazer mais estudos comparativos dessa natureza interseccional interétnico de todas as naturezas então eu acho que seria algo fascinante e a proposta do Adriano é difícil não ficar atento que é chamar a atenção da sociografia política e demográfica que o Carlos e o Luiz já trabalham olhar o perfil dos eleitores ele chama a atenção sobre a falta de estudo sobre o perfil dos eleitores está acontecendo a eleição de Salvador agora e pasmem ao longo dos últimos tempos somente são mais de desde 85 somente em dois episódios os institutos de opinião pública incluem a variável racial 96 e 2008 e aí finalmente agora quando você tem dois candidatos negros aqui competitivo é que aparece a possibilidade de termos dos institutos verificarem se raça influencia no comportamento eleitoral então a gente tem que fazer uma prospecção maior sobre comportamento eleitoral e eu acho que também surgiu algo que eu acho muito interessante é estudar também os candidatos a partir desse corte de cor e raça existem levantamentos perfis socioeconômicos mas eu acho que era o momento de fazer uma investigação maior sobre o comportamento sobre o que é que leva essa avalanche de candidatos negros em adentrar a arena política em conseguir legendas estudos sobre recrutamento eleitoral seleção como os partidos se comportam como instituições e aí entra justamente no ponto que o Adriano chamou atenção estudar variáveis institucionais campanhas eleitorais a distribuição dos recursos eu gosto da ideia de estudar campanhas eleitorais porque entre as variáveis que se apontam para a subrepresentação de negros e mulheres na política sempre se enfatizam muito algumas variáveis institucionais e tem olhado pouco aspectos comportamentais e eu acho que como alguns trabalhos têm apontado essa dimensão da campanha em si das estratégias discursivas dos candidatos tem que ser observadas ainda que não sejam discursos explícitos né e Adriano também chama atenção que eu gostei muito de uma revisão da literatura que vale para a proposta que Adriano fez da Giovanna também chamando a atenção da literatura essa arqueologia da literatura interessante para ver os traços de discussões sobre raça e política etnicidade e política eu lembro que na minha tese de 2002 eu cometi agafe de dizer que na literatura nas teorias sobre comportamento eleitoral teoria sociológica teoria psicológica teoria da escolha racional tinha poucas reflexões sobre relações raciais né sobretudo olhando essa perspectiva de comportamento do eleitor voltando recentemente eu disse oh meu Deus que absurdo eu nem que a banca não me matou porque tinha um monte de autores que cotejavam essa informação inclusive não só da escola sociológica mas da escola da escola racional que já chamavam atenção sobre isso na escola racional diz que raça é um atalho informacional muito bem usado hoje em dia e eu passei desapercebido não foi preciso passar quase 15 anos até eu ficar atento a isso quer dizer faltava interlocução embora eu tivesse sido muito bem abrigado no meu pé de meu orientador saudoso orientador professor Marcos Figueiredo meu grupo de pesquisa que constava também o Emerson Serve Luiz Lourenço Alessandro Aldê Márcia Márcia Dias Ribeiro Dias Márcia Dias todos esses colegas foram interlocutores fantásticos mas não era a expertise deles e passou desapercebido então essa genealogia da literatura e uma série de estudos como Giovana chamou atenção é fundamental e aí Giovana comenta algo que eu achei assim vou finalizar apenas com o que o Adriano faz geografia do voto essa cartografia até hoje não temos uma cartografia do voto segundo raça aqui em Salvador temos sobre segregação e não temos sobre essas dimensões de gênero e raça basta ver a beleza dos gráficos que o Adriano faz que traz para a gente para ver quanto isso ajudaria a reflexões quer dizer essa interface geografia estudo sobre comportamento eleitoral e etnicidade seria algo fascinante muito bem-vindo e aí o estudo sobre candidaturas indígenas é muito relevante a gente esteve aqui dia 21 o Carlos Souza apresentando o trabalho seria uma boa uma combinação entre esse estudo do Carlos e o do Adriano seria muito rico somente uma parceria interinstitucional e a Giovanna tem algo que ela chama atenção sobre como as áreas não só insensíveis a atenção racial tem um trabalho que eu li do Michael Hanscher de recente o espectro da raça se não me engano que ele recupera as teorias sobre democráticas de relações internacionais e chama atenção de quanto havia viés etnocêntrico e racista ali e você destaca isso com muita precisão então tem uma seara interessante inclusive para pesquisar a raça em textos que não explicitam a dimensão racial aí eu pego logo a carona no que você falou estudos sobre privatizações sobre federalismo estudos sobre desenvolvimento urbano pessoal é incrível o impacto que as privatizações vão ter nos grupos de cor e raça no Brasil eu vi um comentário de uma amiga minha ela fez até doutorado aí também no IUPES Angela Figueiredo que ela comentou que ela estuda mobilidade social segundo co e raça ela dizendo que uma das rotas de mobilidade social dos negros sempre foi o serviço público e com essas privatizações ela disse a gente vai frear uma rota tem impacto a gente entra como rota de mobilidade acesso a serviços públicos de educação saúde o que significa quando você privatiza esses serviços então é muito fascinante essas possibilidades e a Giovanna sinaliza isso com muita propriedade e mostrando como é importante perceber essas dimensões raciais mesmo onde elas não estão explicitadas eu vi um trabalho recente sobre os Estados Unidos sobre os processos de segregação colocados nas legislações de desenvolvimento urbano nos Estados Unidos é uma agenda invisível em que precisaria que a gente estudasse as instituições com essa lupa pode ser que a gente não encontre nada mas pode ser que seja muito revelador o que é que existe ali de impactos diferenciados eu tenho um orientando que está fazendo um estudo sobre o impacto de mega eventos no Rio de Janeiro daquelas reformas urbanas e ele fala que existe logo uma agenda capitalista de expansão do capital cidade como arena de negócios mas existe algo que é sempre subestimado como ele impacta de maneira desigual a vida de pretos de negros e brancos na cidade do Rio de Janeiro a Pereira Passos fez isso e criou uma série de favelas e é possível que a gente tenha um fenômeno novo de reformulação urbana que também impacta de maneira diferenciada cabe a gente ficar atento sair do gueto ir para os lugares onde não se fala de raça e ver colocar cor e sangue nesses objetos então esse é um ponto importante e aí vou fim quanto tempo eu tenho Carlos? eu não estou controlando tão exatamente seu tempo mas você já está falando por uns 15 minutos então terminar por agora pode ser legal para a gente abrir para todo mundo então e aí me ocorreu uma proposta de agenda para principalmente o pessoal mais jovem que eu estou fascinado por estudos comparativos somente depois de ler a gente teve a apresentação no painel do estudo de Carlos Guimarães estudos comparativos ainda na estrutura federativa de cidades e municípios e estados o Carlos fez um estudo comparando políticas públicas e agência do movimento negro em Recife Salvador e Belo Horizonte eu acho que um exemplo a ser seguido é esse talvez nem todo mundo tenha recursos estudante de mestrado talvez doutorado ou um profissional mais maduro deveria investir isso porque naquelas dimensões que a gente não está atento talvez a resposta não seja tanto estudos monográficos mas comparativos e não comparativo só em escala nacional escala internacional aí eu presto tributo ao Cristiano que eu lembro agora amigo é isso amigo tem que lembrar dos amigos da tese de doutorado dele de estudo Brasil Colômbia a gente precisa fazer isso eu estou organizando um livro sobre de estudos raça e democracia nas Américas com um grupo de professores americanos e a gente vê como tem paralelo na experiência brasileira colombiana cubana mesmo do Equador e eu acho que a gente vai crescer muito em termos de compreensão desse fenômeno que a gente coloca nesse testígio internacional e eu acho também eu sou advogo a ideia da gente invadir os Estados Unidos para estudar os americanos invadir mesmo o olhar da gente para entender relações raciais entre eles eu fiz um artigo há um tempo atrás com um colega sobre raça e política nas eleições americanas um pequeno artigo e era interessante porque eu estava observando uma dinâmica de eleitoral o comportamento dos grupos étnicos os swing states tudo isso pergunte para mim o quanto que eu sei de literatura americana sobre instituições pouco mas a ousadia não faltou para entender isso e também uma coisa que me ajudou bastante foi uma revisão da literatura americana sobre raça e política sobre black politics e aí foi o que me ajudou bastante a entender estratégias eleitorais no Brasil foi debruçar na literatura deles e agora o Adriano apresenta para a gente esse texto da literatura francesa também sobre recrutamento político eleitoral então acho que a gente não deve se limitar por fim a última nota é estudos de biografia política eu presto tributo a tudo que tem sido feito nessa parte de econometria de estatísticos sem eles eu não teria mais álibi para falar sobre eleições o povo não estaria nem me dando mais ouvido então toda a contribuição de Carlos de Luiz de todo mundo que vem trazendo esses insights mostrando como o funil eleitoral é muito pequeno e acaba sendo um lugar muito de elites políticas mas tem uma parte qualitativa que a própria André chamou a atenção de estudos etnográficos mais comunicação entre as áreas que pode ajudar bastante e aí eu lembro que eu vi um artigo de história política de historiografia que é uma biografia deixa-me ver que é muito interessante uma reflexão sobre rapidamente é deixa-me ver é um impacto do primeiro negro que foi eleito para a Câmara dos Deputados Federais do Rio de Janeiro em 1910 então deixa-me ver aqui sobre a vida de deixa-me ver Monteiro Lopes e a Corna Política publicada pela Cebrafes é um trecho de 2013 pessoal eu consegui interpretar uma série de aspectos dimensões interinstitucionais de micro relações que eu acho que ocorre com o parlamentar hoje no Brasil olhando esse texto de 1910 que retrata uma experiência de um parlamentar negro em 1910 então tem o texto do Petrônio Domingues que trata do mesmo assunto e o texto da Carolina Viana Dantas que trata disso e aí uma coisa que está na minha agenda própria é depois de fazer essa trilogia estudando raça e política no Rio de Janeiro em São Paulo e agora em Salvador vou me meter no Rio Grande do Sul quero saber a experiência de Alceu Calares como é que o negro conseguiu se tornar prefeito de Porto Alegre em 1985 depois governador numa cidade que os negros acho que se não me engano são apenas 10% da população alguns falam que até mais 20% mas considerando Salvador Salvador não conseguiu eleger um negro prefeito em 1985 mas Porto Alegre conseguiu então esses estudos de caso dão dicas de estratégias desses candidatos não só discursivas e de campanha mas como as instituições funcionavam como filtros para impedir o sucesso deles e que falhas eles cometeram em realizar essas campanhas então eu acho que tem uma seara enorme com áreas para a gente se aproximar invadir não precisa que o objeto seja dito como o negro mas que a gente tenha a percepção que existem dimensões raciais naquele tipo de fenômeno eu acho que essa é a minha própria minha noção sobre uma agenda futura de pesquisa nessa área grato pela atenção espero não ter avançado demais muito excelente ver a contribuição de Adriano de Giovana e de André e pela paciência de todos que ouviram um pouco em meus comentários até mais estou aqui disponível para reflexões e aprender mais com vocês obrigado Clóvis então eu vou aproveitar que a gente já tem algumas perguntas então só gostaria de consultar aqui os palestrantes se tudo bem eu faço essas perguntas agora ou se vocês gostariam de reagir antes as colocações do Clóvis que eu acho que elas podem complementar alguma das questões que o Clóvis trouxe pode ser então é o seguinte a gente tem escrito aqui a Carla Silva o Carlos Santana e Luiz Augusto o Carlos Santana ele colocou o texto por escrito tá Carlos você gostaria de falar a sua a sua a sua pergunta ou você prefere que eu fale você pode ler Carlos de Carlos Augusto para Carlos Augusto tá bom então eu vou começar então colocando as perguntas do Carlos Santana depois eu passo para a Carla Silva e depois para o Luiz Augusto tá ok então o que o Carlos Santana colocou é uma questão para todos se o racismo estrutura todas as relações sociais e se a assertiva de Rasenbaugo permanece válida como pensar as formas de expandir o debate sobre raça e racismo na agenda de pesquisa na ciência política e aí ele coloca uma pergunta específica para a professora Andréa ele a parabeniza pela apresentação e coloca a seguinte questão o gueto é uma questão criada pelos racializados ou faz parte do processo de racialização e com isso aí agora eu gostaria de solicitar que a Carla fizesse a pergunta dela então com as colocações dela Olá a todas e todos bom dia agradecer a todos da mesa e a essa manhã tão inspiradora né bom eu gostaria de dirigir a minha pergunta a Giovana porque ela o título da apresentação é uma arqueologia né das relações internacionais mas eu senti muita falta do terceiro debate das RIs que é um debate inclusive que nesse ponto o campo das relações internacionais está mais avançado que a ciência política porque já parou para fazer um debate reflexivo sobre si mesmo né e queria ouvir dela como que as perspectivas da teoria crítica do pós-colonialismo pós-modernismo pós-estruturalismo pós-colonialismo decolonial podem nos ajudar a pensar a agenda de pesquisa sobre as relações ético-raciais tanto na sociedade internacional como na própria produção teórica e metodológica do campo de estudo é isso obrigada obrigada Carla Luiz Augusto você está com a câmera aí antes de passar a palavra Luiz Augusto gostaria só de fazer uma saudação ao Luiz por causa não sei se todo mundo já teve contato com isso mas antes daqui da mesa teve uma apresentação no fórum de lançamento do prêmio Lélia Gonzales que acho que é uma iniciativa muito importante no sentido de estimular que pesquisadores negros tratem com temas relacionados a discussões na ciência política então gostaria de enfatizar aqui a importância do prêmio e também agradecer mais uma vez o Luiz por todo o empenho em relação à organização e tornar possível que isso tenha acontecido então Luiz você está com a palavra obrigado Carlos eu quero dizer que eu não vou abrir a câmera porque eu estou fazendo ciência política do sofá hoje então vou me reservar esse direito de falar do sofá da minha casa não vou abrir a câmera e quero dizer que eu estou muito feliz com essa mesa eu acho que o Carlos e eu ajudei a pensar um pouco essa mesa que é uma mesa reflexiva sobre uma área temática que está nascendo ou seja a gente acho que a BCP não tinha ideia de que quando abre um espaço para a gente a gente vai lá e abre mais espaço ainda então assim e a ideia era trazer pessoas aqui que eu sabia que iam ajudar a gente a refletir para como expandir ainda mais não só para a próxima BCP mas para esse período até a próxima eu queria fazer perguntinhas rápidas para cada um dos membros e Adriano eu achei a proposta do grupo super interessante multimétodos e etc mas na tua apresentação eu fiquei pensando sobre como adaptar os métodos quantitativos para estudar candidatos indígenas porque você tem não só um N pequeno mas você tem também uma pulverização no território em determinadas regiões do território muito grande você sabe você mais do que ninguém está super paramentado com essas ferramentas de análise que envolvem geolocalização que envolvem modelos estatísticos super complexos mas você está encarando talvez o limite mais básico da estatística quando você lida com uma população altamente variada e pequena eu me lembro que numa das ABCPs que eu organizei uma mesa com a Marcia Lima acho que o Carlos também estava e o nome da mesa era o que a ciência política tem a dizer sobre raça no Brasil e a Marcia Lima fez uma apresentação chamada assim o que os estudos de raça tem a ensinar a ciência política no Brasil ou seja ela subverteu e inverteu a mesa então eu acho que essa proposta é muito interessante porque essa área vai subverter outras sub-áreas da ciência política no sentido de mostrar vocês têm que a ciência política vai ter que mudar e vai ter que avançar para poder entender esse fenômeno e esse fenômeno vai ajudá-la a entender outros fenômenos já constituídos um pouco aí nas provocações que a Andréia fez a Andréia é uma pessoa que resiste às tentativas de cooptação para a vinda para a ciência política mas agora ela está num departamento de ciência política numa pós-graduação em ciência política não tem mais jeito a Andréia agora é ciência política tem uma tese sobre políticas públicas que é importante e acabou agora é ciência política e depois você está muito ligado nos bastidores não estou ainda na pós-ciência política não não estou entendendo não estou entendendo Luiz Augusto querendo jogar essa pecha para cima dos outros ele que é o mais refratário aceitar isso não estou entendendo bom, mas eu acho que o que você bota Andréia é uma questão fundamental e que tem a ver com essa estratégia institucional diária então assim eu concordo plenamente com você eu não gosto de gueto de nenhum tipo eu acho que a gente em algum momento e talvez esse momento tenha que ser em breve a gente tem que discutir a pulverização dos trabalhos sobre raça e dos trabalhos de pesquisadores negros e negras em outras áreas temáticas eu já adianto aqui que eu acho que a gente já está aí no horizonte a gente só tem que ver quando vai propor que a ABCP incorpore cotas raciais nas APs podem ser cotas pequenas inicialmente mas já existem cotas de gênero isso não é nenhuma grande novidade é uma coisa fácil de fazer e acho que não vai gerar polêmica mas o que eu fico me perguntando ainda é como a gente casa essa estratégia de pulverização das outras APs com a existência da AP de raça então o Adriano viveu um pouco isso na AP de sociologia política que é esse dilema se você tenta colocar sociologia política nas outras áreas de estudo da ciência política ou se você transforma a sociologia política numa AP que vai congregar as pessoas daquela área então a minha pergunta para você tem a ver assim como é que a gente identifica o momento disso isso a gente vive por exemplo nas outras associações Nampox por exemplo a gente já tem Nampox uma massa crítica para os trabalhos de raça estarem em todos os outros GTs mas o GT de raça é tão importante ainda que a gente não consegue cancelar ele cancelar no bom sentido no sentido de olha a massa crítica se formou está na hora da gente ir para os outros espaços ocupar os outros espaços mas naquela área ainda fica ali porque os avanços são sempre limitados para a Giovana uma perguntinha muito rápida que é o fato de que eu acho que você está avaliando duas coisas né Giovana uma invisibilização da temática de raça e um certo uma certa invisibilização explícita da temática de raça então quando uma revista que se chama a revista para o progresso das raças muda de nome para estudos de relações internacionais isso não pode ser entendido como um racismo implícito ou um racismo é uma coisa muito explícita então eu acho que talvez distinguir mais esses movimentos quando a raça aparecia explicitamente e foi escamoteada e um racismo mais incidental na área de relações internacionais te ajude a mostrar como esse racismo é estrutural e bom para o Clóvis eu só tenho que agradecer se a gente está fazendo uma militância institucional o manual quem deu foi os textos do Clóvis estava tudo lá o que tinha para ser feito evidentemente ele não conseguiu fazer porque como ele disse ele estava sozinho a gente quando faz as revisões bibliográficas encontra na década de 90 Clóvis às vezes mais uma ou duas pessoas e ele de novo está se adiantando já aí com agendas que estão muito mais à frente do que a gente está propondo ou seja achei super interessante a ideia de ir para os Estados Unidos não só no sentido geográfico mas também no sentido analítico bom gente é isso obrigado obrigado Luiz vamos então voltar acho que na ordem pode ser dar para as apresentações seria Adriano Giovanna e depois Andréa então Adriano fica à vontade ok obrigado pelas questões Clóvis muito obrigado pelas observações pelas pelas ideias que você destacou de fato aquele seu aquele seu trabalho aquele seu texto de 92 no caderno CRH é muito muito inspirador a primeira questão sobre como expandir o debate a agenda de pesquisa eu vou eu vou eu vou dar um exemplo aqui de uma de um de uma agenda de pesquisa que nós conseguimos empolgar desde a da 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 que foi estudos de elites políticas elites elites políticas eram elites em geral mas principalmente elites sociais elites intelectuais eram era um tema da 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 box do final dos anos 70 anos 80 e aí nos anos 90 e anos 2000 esse esse tema desapareceu da agenda em nome de outros estudos principalmente estudos de partidos e eleições e nós retomamos nós conseguimos através nós criamos um 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 GT não sei o que chama não posso acho que é GT chamado instituições e elites até nós colocamos o nome instituições antes para ver se era mais simpático e se passaria né e aí entrou né instituições elites que era na verdade um um GT que congregava que começou a congregar pessoas que estudavam elites políticas isso em 2008 bom em 2020 a gente já tem uma massa muito grande né de pós-graduandos que estudam esse tema então esse espaço essa cunha institucional tal como foi criada aqui a terraça etnicidade política foi muito importante para primeiro começar a dar visibilidade aos estudos aos fragmentários depois reunir as pessoas depois mostrar o que elas fazem de mais importante enfim isso vai crescendo no estilo bola de leve mesmo né só que tem o outro lado disso que é a getificação né bom então se você tem uma T que se chama raça etnicidade política quando eu for apresentar um paper na BCP em João Pessoa em 2022 em loco se eu tiver um paper sobre indígenas eu vou mandar para onde se eu mandar para a T lá de eleições talvez eles digam bom encaminha lá porque tem uma T própria para esse assunto então é se você cria o lugar você pode também ou getificar as coisas isso aconteceu muito em sociologia política na T de sociologia política mas por um motivo diferente é que essa T de sociologia política já nasceu meio errada se é que eu posso dizer assim porque sociologia política não é um tema é uma forma de abordagem então você encontra estudos de sociologia política na T sobre movimentos sociais na T sobre partidos na T sobre comportamento político em várias então o que que acontece essa T de sociologia política ela passou a reunir os estudos sobre elites políticas e de um lado depois teve uma leva dos marxistas que depois abandonaram foram para a T de política e economia e principalmente é um lugar dos burgesianos na ABCP essa nossa AT então é difícil quando você cria um espaço você visibiliza a questão você reúne as pessoas você torna isso mais importante mas você também concentra e pode guetificar a questão do Luiz é cumprida para responder sobre a pesquisa multimétodos a pesquisa multimétodos é um desafio muito grande em função da necessária especialização que a gente tem e dos preconceitos recíprocos das diferentes tribos indígenas das diferentes tribos em ciências sociais o Luiz o Luiz que é antropólogo sociólogo cientista político economista historiador youtuber então ele sabe bem o que eu estou falando ele que circula bem mas há muitos preconceitos recíprocos principalmente dos antropólogos contra os cientistas políticos mais do que vice-versa eu sinto então eu acho que essa pesquisa multimétodos só em equipe e em grandes equipes mesmo sobre o N pequeno é um problema mesmo cientista político não gosta de N pequeno tem o fetiche do dado mas eu acho que quando a gente vai acumulando eleições a gente aumenta o N a gente tem possibilidade de fazer estudos comparativos pretos também tem um N muito pequeno de eleitos e tem estudos então eu acho que eu não sei porque em ciência política ainda não tem estudos sobre indígenas eleições seja do ponto de vista de eleitores eleitos candidatos porque tem tão pouco eu não sei eu não sei de fato mas o trabalho do N pequeno não é um impeditivo porque a gente pode empilhar os dados mas também pode fazer estatística de 20 pessoas então e fazer e usar técnicas de estatística para variáveis quali muito bem então eu espero que eu espero que aumente mas aí tem que criar grupo tem que incentivar tem que ter financiamento tem que ter exposição eu vi que lá na terraça etnicidade política dos trabalhos todos apresentados acho que são uns 30 trabalhos só tem um sobre indígenas que é de uma pessoa do Pará que é de um rapaz do Pará é isso bom obrigado a todas e todos pelas perguntas especialmente aos comentários do COBS que eu já anotei várias possibilidades aqui de continuar expandindo essa agenda então se eu cheguei com propostas de agenda de pesquisa eu saio com mais propostas ainda até porque os meus esforços ainda são bastante iniciais de construir essa agenda de pesquisa de raça racismo em relações internacionais sobre a primeira pergunta do Carlos eu acho que a minha resposta vai muito no sentido do que o Clóvis já vem falando de procurar os silêncios onde os silêncios muitas vezes eles têm a capacidade de construir uma narrativa também eu acho que parte da minha argumentação foi essa de que não é acidental ou mesmo como o Luiz também falou essa ideia de que é uma necessidade inclusive na minha na minha própria pesquisa de deixar essas coisas mais explícitas esse silêncio essas transições esses silenciamentos eles têm uma razão de ser a Deborah Thompson vai falar na afasia racial que é essa coisa que é deliberado que não se fale sobre raça em relações internacionais para esconder essa origem porque existe um momento histórico em que para se legitimar o discurso de certos países de certas correntes teóricas que estão muitas vezes aproximados se precisa transformar o discurso fazer uma santização desse discurso tornar ele mais palatável é o mesmo a gente pode ver essa inflexão muito presente hoje numa apropriação do feminismo também para legitimar por exemplo a guerra ao terror falando sobre como alguns países por exemplo Israel com seu exército de mulheres empoderadas e debatendo a legalização da maconha e aceitando pessoas transexuais ao mesmo tempo que impõe um regime colonial a palestina onde seria um lugar de pessoas subjugadas pelo islamismo então como esses discursos vão se transformando ao longo do tempo eu acho que é justamente isso procurar os silêncios porque que não se fala explicitamente em raça então o que esses silêncios querem dizer eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer numa agenda em racializar agenda de relações internacionais é justamente essa os silêncios e como esses processos são racializados eu acho que um exemplo essencial que é uma agenda clássica é a agenda de política externa certo se as teorias nos dizem que a política externa é pautada pelo interesse nacional e aí no segundo passo vão dizer que existe um jogo de poder entre o congresso e o executivo como a gente vai além disso como a gente vai pensar por exemplo a retomada da ave do continente africano no governo Lula já no governo FHC mas no governo Lula só pensando a partir dos interesses estratégicos e não pensando a aproximação com o movimento negro brasileiro por exemplo então a gente tem que pensar nessas lacunas trazer racializar essas questões eu tive uma professora de relações internacionais da África na faculdade que me falou que racismo não existia e a questão racial não era importante para entender a relação do Brasil com o continente africano em torno do eixo estratégico Atlântico Sul como pensar o Atlântico Sul como um eixo estratégico de inserção no Brasil sem trazer a questão de raça entende então é justamente esses silêncios que eles nos dizem algumas coisas e eles são intencionais e aí já para não me alongar muito já partindo da pergunta da Carla achei super interessante que ela trouxe a questão do terceiro debate que a gente fala que as teorias das relações internacionais elas são organizadas a partir de alguns debates então tem o primeiro debate que é esse clássico que eu apresentei tem o segundo debate e tem o terceiro debate que justamente que eu acho que o legado do terceiro debate que tem mais a ver com o pós-estruturalismo com essa virada mais ampla nas ciências sociais é justamente essa de trazer a crítica epistemológica que nos permite olhar para as raízes das relações internacionais que é o movimento que eu estou tentando fazer aqui e pensar o lugar de produção do conhecimento por quem esse conhecimento é produzido que são as questões clássicas da crítica epistemológica e para quem com qual finalidade eu acho que tem uma coisa muito interessante do terceiro debate que é nos permitir olhar os outros atores de relações internacionais e aí eu estou falando muito da teoria feminista que vai dizer olha a gente está falando de estados estados são masculinizados estados são erigidos numa lógica de uma masculinidade branca de amônica etc mas e onde estão as mulheres de quais mulheres a gente está falando então a partir disso obviamente a virada pós-colonial mas eu ainda acho que dentro do terceiro debate tal como ele foi construído especialmente na década de 80, 90 tem algumas limitações e me parece que a principal limitação que agora nos últimos 20 anos começa a ser melhor suprida é a questão racial que já é muito ensaiada especialmente pelo pós-colonialismo mas a questão racial especificamente dentro de teorias de relações internacionais porque uma característica do terceiro debate basta trazer muito uma produção que não é específica de relações internacionais mas que nos ensina muito então como na teoria dura de relações internacionais a gente pode trazer esse debate racial mas não vou me alongar grosso modo é mais ou menos essas algumas reflexões que eu queria deixar aqui muito obrigada gente novamente obrigado Giovana Andréia está contigo a palavra bem primeiro agradecer todos os comentários tanto no chat quanto para aqueles que fizeram perguntas falar que eu não sei quais informações o Luiz tem porque eu não estou ainda numa pós em ciência política há discussão há negociação então vamos ver o que vai acontecer e Clóvis eu acho que nós nos encontramos no Iuperge porque foi na mesma época inclusive Marcia Dias é minha amiga de faculdade mesmo a turma de faculdade nos reencontramos lá no Iuperge na pós então certamente nos vimos em alguns momentos não eu estava iniciando eu era muito novinha ainda não nos encontramos não vou retirar tudo o que eu falei mas voltando para cá são três perguntas que eu acho que posso sintetizar em duas a primeira é a questão do gueto é claro que eu trouxe Rasenbaugh para falar do gueto e tenho certeza que Rasenbaugh estava usando de uma maneira muito retórica assim como eu também quis usar e tem um texto muito interessante do Luiz Bacan no qual ele faz uma discussão analítica sobre o conceito de gueto falando que é um conceito muito mais construído a fim de compreender uma dinâmica do que de fato um conceito nativo então e aí óbvio se for levarmos a termo se nós levarmos a termo a ideia do Luiz Bacan não é gueto porque gueto ele é ensimesmado ele não é aberto então eu estou usando a ideia de gueto de uma forma meramente retórica em alusão àquilo que nós falamos nós brincamos que fazemos sempre um GT não pode sentamos juntos e ficamos pensando como é que nós podemos expandir esse tempo das relações sociais para além é o GT quem passa a ver então tem uma negociação as conversas ali sobre essa dinâmica e a ocupação dos espaços mesmo nesse sentido eu acho que a gente não vai o sistema é racista então a primeira coisa é que é importante entendermos que a universidade e a academia é racista isso não é uma prerrogativa ou da ciência política ou de algum campo específico o nosso modelo é um modelo racista e é aí que se fundamenta justamente a discussão do racismo estrutural porque ele não é só um racismo ele tem uma dimensão subjetiva uma dimensão objetiva evidentemente então a primeira coisa é reconhecer que a academia é racista nesse sentido nós não vamos explodir com o sistema nós temos que implodir o sistema implodir é não colocar o ônus do gueto no GT o ônus do gueto está no coordenador que não aceita um trabalho que não consegue entender que aquele trabalho é importante para o seu GT então eu acho que os GTs tem que se manter tem que continuar e eu talvez seja um exemplo disso eu posso aí eu posso falar desse local que é o de Andréa Lopes que durante muito tempo eu me refusei a apresentar trabalho no GT de relações raciais é porque eu entendia que eu tinha que apresentar meus trabalhos no GT de educação sociologia da educação porque eu estava discutindo inclusão no ensino superior e pensando a política de cotas e queria discutir isso no GT de ensino superior ou no GT de ensino superior da SBS então eu entendia que eu como mulher negra tinha que estar discutindo isso também em outros GTs e foi uma estratégia a Ângela Figueiredo brincava comigo sobre isso muito recentemente voltei a produzir textos em GTs de raça então e aí pensarmos para fora do gueto pressupõe não só pensarmos em trabalhos de raças mas intelectuais negros que possam não publicar sobre raça também e que estejam em outros GTs intelectuais brancos que discutam raça no GT de raça então eu acho que ressignificar esses fundamentos do gueto ou que a gente está chamando retoricamente de gueto pressupõe primeira coisa não olharmos esses espaços como espaços desnecessários eles são necessários mas eles têm que existir sem que outros profissionais ou outros intelectuais que queiram publicar seus trabalhos em outros GTs se sintam levados diretamente porque também é racismo se eu tenho um trabalho de raça vamos pensar aqui em sociologia da religião ou no campo por exemplo falar de espaços específicos da VCP se eu tenho um trabalho de raça lá no campo da religião é claro que lá vão aceitar porque lá tem uma tradição de pensar religiões brasileiras mas vamos pensar hipoteticamente que a pessoa diga é um trabalho de raça isso é uma conduta racista é óbvio né isso é uma conduta totalmente fundamentada no critério de raça então o ônus de não aceitar trabalhos em outros GTs não é da existência do GT ou da T é do coordenador que não consegue perceber a importância de compreender relações raciais dentro de um contexto ou de um processo Brasil porque aí eu vou tentar encerrar falando da primeira da primeira questão que é se o racismo estrutural como expandir eu acho que essa não tem uma não tem uma talvez um passo a passo de como expandir mas eu acho que é fundamental que a gente consiga talvez nos apoiarmos em algumas perspectivas mais contemporâneas como as pós-coloniais decoloniais para nós entendermos o seguinte o nosso sistema é hegemônico então a desconstrução de um princípio hegemônico na produção do conhecimento já é um primeiro passo suponho para que se consiga expandir gente só aguardar um pouquinho para ver se foi o telefone de novo precisa na resposta eu não sei se foi muito é precisa foi 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 telefone de novo eu não sei se foi precisa na resposta mas perderam alguma coisa acho que não passou alguns segundos mas é isso eu agradeço mais uma vez obrigado André a gente está aí posso fazer uma pergunta Carlos eu ia comentar que a gente está dez minutos de finalizar a mesa então a gente tem tempo então já que você já está se colocando assim Cláudio acho que não tem problema até porque não tem ninguém mais inscrito porque na é uma agenda longa né principalmente você já viu minha flexibilidade para pensar em temas né então eu não fico fazendo triagens brutas aqui tem relações raciais é possível que exista eu me lembro e às vezes as fronteiras disciplinares não são tão rígidas né que eu tive uma orientanda aqui de mestrado doutorado que ela fez um estudo sobre hip hop e que era incrivelmente rejeitado pela pelos outros professores para como tema da ciência política e a gente acabou descobrindo possibilidades aí sem respeito representações sobre poder sobre estado agenda juventude e comportamento político eleitoral novas alternativas de percepção sobre o estado então a flexibilidade é grande eu fiquei pensando porque eu participei de um congresso recente em que eu vi uma agenda de estudos sobre blogueiras negras e eu acho que é uma seara que a gente devia explorar desse universo de relações raciais no ambiente online porque qual é o ponto principal a gente está tentando convencer uma jovem geração de pesquisadores sobre possibilidade de se inserir no campo da ciência política para estudar relações raciais e relações étnicas e é um universo que está pulsando de informação capaz de influenciar uma agenda política muito forte comportamento decisão funciona como grupo de pressão eu acho que a gente tem que colocar numa proposta de agenda esse estudo sobre comportamento relações raciais online sobretudo quando você abre hoje e coloca blogueiras negras sai uma imensidão de jovens mulheres sobretudo um corte de gênero que tem uma legião de seguidores que vai de 200 mil 100 mil 400 mil seguidores que a gente não imagina que isso possa acontecer muitos jovens que estão influenciando o comportamento com atitudes às vezes de com certa antipatia com o poder estabelecido se nega também a incorporar a agenda do movimento negro mas atua como ator do movimento negro então e também do movimento feminista negro então eu acho que eu não podia deixar de chamar atenção na necessidade de a gente avançar sobre essa área de estudos online está sendo muito comum para quem estuda eleições e também ativismo e a gente tinha que a partir dessa chave de eleições ativismo comportamento político eleitoral incorporar os estudos online eu acho que esse é o ponto que eu tinha finalizado que eu queria destacar e eu acabei esquecendo muito obrigado pela a parte obrigado Cláudio uma questão que eu certamente o que eu gostaria só foi um último comentário aqui para a gente finalizar a mesa porque eu não estou vendo outras perguntas aqui também já está acabando o tempo mas o Luiz Augusto vai ficar muito triste se a gente não abrir a câmera para tirar a foto daqui a pouco então daqui a pouco eu peço para a gente abrir a câmera quem sentir a vontade com isso aí Luiz se arruma aí um pouquinho já que você está aí no sofá mas antes eu só gostaria de fazer um comentário que eu acho que é para enfatizar a importância da discussão que a gente está elaborando aqui puxando bem nesse aspecto que a Andrea enfatizou que tem a ver como há uma importância muito grande do tema da discussão racial étnico-racial atuar de forma transversal em diferentes áreas porque ela perpassa toda a estrutura das interações humanas nas sociedades devido ao evento histórico que foi a construção das estruturas racializantes então isso perpassa toda e qualquer tipo de interação humana ignorar esse aspecto verificar como ele impacta diferentes dimensões da política acho que é um erro muito grande e aí eu gostaria de enfatizar uma coisa que tem a ver com a pergunta que o Luiz Augusto fez para o Adriano Kodato que é o fato de que quando você traz um tema que não está estabelecido em determinada agenda de pesquisa você se vê obrigado a lidar com uma certa criatividade em termos enquanto pesquisador para trabalhar com esse tema e eu acho que é nisso que essas contribuições acabam gerando inclusive benefícios muito grandes para o desenvolvimento científico para a gente não ficar numa estrutura de reproduzir repetir padrões de produção de conhecimento que já estão estabelecidos eu digo isso quando eu vejo o trabalho que o Adriano traz aqui evidentemente fica escancarado que tem que ter um pensamento específico sobre como lidar com essa abordagem e não é por acaso que você Adriano está nesse contexto de pensar a perspectiva multimétodos porque obriga a enfrentar esse tipo de visão da mesma forma como a Giovana coloca essa especificidade do que foi essa dimensão da origem da relações internacionais está imbricada nisso você tem uma série de elementos posteriores de implicações sobre como se dá a organização da área que acho que é importante levar em consideração que leva a repensar as práticas de produção do conhecimento então acho que esse ponto que a Andrea traz acho que é fundamental para enfatizar a importância da gente continuar estimulando na ciência política a discussão de inclusão do tema de raça e etnia nas agendas de pesquisa de uma forma transversal acho que isso é uma coisa importante e eu tenho certeza que as discussões que nós temos feito durante esse encontro da BCP seja nas mesas redondas seja seja no contexto da AT específica acho que vão servir para auxiliar nesse processo é o objetivo de fato com isso então eu fico muito feliz de escutar a contribuição de todos e todas aqui em relação a essa discussão mas de qualquer forma eu gosto de atentar para isso como tem um componente também muito importante de uma perspectiva de contribuição para a ciência no fundo é isso inclusive da gente tentar se aproximar de compreender melhor a realidade social na qual nós estamos inseridos então gente pediria já tem a Tereza que se recusou a abrir a câmera tudo bem Tereza não tem problema nenhum mas quem se sentir à vontade por favor abra a câmera para a gente dar nossa fotinha aqui para o registro hoje pode ontem estava o Luiz ele deve estar na rede olha até a Luiz não está aí não está na rede não está no sofá ele falou que era sofá gente então todo mundo pronto aí para foto Luiz se você quiser tirar foto também porque eu não sou dos melhores fotógrafos também eu já descobri que eu não sou muito bom de tirar foto de computador eu tirei umas fotos meio horríveis aqui durante a mesa tá mas pelo menos tem um registro aí de alguma forma sem problema Tereza não tem que se desculpar com isso não isso aqui é é a mais gente tirei a foto aqui já tá então só para finalizar gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todo mundo que nos assistiu né gostaria de agradecer novamente aos comentários muito agudos importantes feitos pelo Clóvis e apresentação realizada pelo Adriano pela André e pela Giovanna e fica aqui o convite né para quem tiver interesse continuar mais um pouco essa discussão a gente ainda tem até hoje né as duas horas da tarde e a gente se encontra à tarde ou em futuros encontros é isso gente muito obrigado então valeu bom almoço para todo mundo valeu obrigada gente boa tarde tchau tchau tchau